Potências internacionais se uniram contra o grupo extremista Estado Islâmico depois da execução de um refém britânico. A decapitação do missionário foi apresentada numa cúpula realizada na França com 30 países europeus e árabes. Todos concordaram em fornecer ajuda militar, financeira e humanitária no combate aos extremistas. O primeiro-ministro britânico prometeu perseguir e caçar os islamitas do ISIS. A Austrália vai enviar aviões e tropas por terra. A aviação francesa iniciou hoje voos de reconhecimento no Iraque. Já o Irã rejeitou o convite americano para enfrentar o Estado Islâmico. Pelo menos seis pessoas morreram em novos confrontos entre tropas do governo e separatistas no leste da Ucrânia. No esforço de paz, o presidente Petro Poroshenko propôs três anos de autonomia para a região. Soldados da OTAN e dos Estados Unidos iniciaram exercícios militares no oeste do país, o que a Rússia considerou uma provocação. O país sofreu novas sanções econômicas do Ocidente e registrou queda histórica da moeda, o rublo. Centenas de imigrantes africanos morreram em dois naufrágios em viagens rumo à Europa. Na costa da Líbia, um navio tombou e 102 imigrantes ilegais foram resgatados com vida. Outros cem estão desaparecidos. O segundo naufrágio foi no Mediterrâneo. Dois sobreviventes contaram que os traficantes encarregados de fazer a travessia afundaram o navio com 500 passageiros a bordo e fugiram em um barco. Dois sobreviventes contaram que os traficantes encarregados foram resgatados. E aí